Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, é o seguinte, graças a Deus a gente já está em casa, a Eloazinha já está bem melhor, tá melhor, graças a Deus. Então, a gente chegou hoje, ela teve alta hoje, né? Na segunda-feira, segunda-feira, dia 5 de setembro. Então, graças a Deus, ela deram alta a ela e já estamos em casa, gente, graças a Deus. E eu vou aproveitar pra vocês, eu vou gravar um vídeo, porque a Sarah completou o ano, dia 4 de setembro. E a Sarah ganhou mais um bebê reborn, gente, lindo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a Sarah, fala a Sarah. Fala direito, Sarah, com o pessoal. Hoje é de... Tu ganhasse o quê? Álbum de figurinha. Não, o que você ganhou depois da álbum de figurinha? Bebe too hard. E o bebê é rebada. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Então, vamos lá, pessoal. E olha a Eloazinha ali, gente. Vem, mãe. Olha. Fala oi, pessoal. Oi. Minha filha tá boa? Então, gente, vamos lá. Vamos mostrar lá o bebê reborn que Sarah ganhou. De silicone, gente. Lindo, lindo, lindo. É um recém-nascido, tá? E espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, tá? E se inscreve no canal. Vamos lá, meninas. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera. Bora lá. Bora. Eu coloquei ele na caixinha, bem bonitinho, pra os pessoal ver, Sarah. Pera aí, Laura. Deixa eu mostrar. Não, mãe. Tira não, tira não. Fecha, fecha. Tira não, tá? Olha. Veio nessa caixa. Cucu. Foi isso aí. Ó, vou mostrar ali cada um. Esse aqui é o quê? É um papel, gente. É um... Ó. Isso aqui é o manual pra os cuidados do bebê. É um chupetinho. Olha aí. Ó. Deixa eu mostrar aqui. É o manual do cuidado do bebê. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Manual de cuidados do seu bebê de silicone sólido. Ele é um bebê de silicone sólido, entendeu? Olha, eu fiquei tudo explicando. Bem direitinho. Olha o certificado. Olha o certidão de nascimento, gente. Então, ela vai botar... Como é o nome dele, Sarah? Lucas. O nome dele é Lucas. Sarah ainda vai preencher aqui direitinho. Vamos dar bicha, pessoal, bebê? Vamos lá. Vai. Um. Dois. Vai, calma. Um. Dois. Três. Olha aí, gente. Um. Dois. Três. Viva. Cadê o bebê, Sarah? Será que foi a tua... Olha aí. Sarah. Ela que pegou o teu bebê novo, esse nascido. Olha aí. Lá te achou. Ah, gente. Lá te achou. Eu sou bela que é o bebê. Cadê? Mas mostra aqui. Olha aí, gente, como ele é. Temos que cuidar com o cabelo dele. Ele é galeguinho. Olha. Olha, pessoal, como ele é lindo. Ele é todo de silicone. Como é sódio, é? De silicone salada. Olha só, gente. Olha. Olha como ele é. Olha só, que perfeito. Olha, gente. Eu gosto de deixar ele só de fraldinho, porque fica muito calorinho. Aí vem fralda, né? Olha, mãe. Olha que ele é mais fofa. Aham, peraí. Vem fralda. Vê esse cobertor. Peito. Vê o peito. Vê a escova. Uma fralda. Uma fralda. Uma fralda. Uma fralda. Uma fralda. E a mamadeira. E olha ele aqui, que fofinha, gente. Gente, eu tô vendo a mamãe, isso aqui. Ela vai fazer o bebê, amor. Ela tá vendo. Pra ganhar a mamãe. É verdade. É, ela vai fazer isso. Meu Deus. Esse bobo também veio, Sarah, né? Aham. Olha que lindo. Como ele fica, ó. Olha que tal. Olha que tal. A gente tem que ver aqui. Bota ele pra aqui. Olha as perninhas, vira como fica, ó. Gente, parece muito de verdade. O cabelo dele é plantadinho, assim, ó. É colocado, né, Sarah? De um em um. E é cabelo de verdade, né, mãe? É. Depois que sai bem mais rapidinho. A Sarah quis um menininho, não foi? De olhos fechados. A gente é bem pequeno. Porque é, vai ser o... Sarah! Sarah, olha o que eu faço. Tem sinal aí? É, sinal. Cadê? Ó, ela também tem essa daqui. Como é o nome dessa, mãe? Maria Clara. Maria Clara mesmo. Ó, o que você acha que eu fiz? São também... De... Ela também é de silicone sólido. Sólido, né? Sódio, é? Sólido. Sólido. Ó, gente, tá vendo? É bem malinha. A gente tá bem... Tá perto da irmã Gêmea de Sarah, pelo amor de Deus. Olha o cabelo. Ó, só. Como são lindos. Ó, essa aqui é de silicone e esse também. Aí, ó... E essa chupeta de queijo, né? É, da Maria Clara. Aí, ó, da Maria Clara. Ela tá um pouco cheia de casco e casquinha, né? O negócio de que Sarah tava dando muito bom dia. Mas ela ainda, mas mãe... É, mas não tem nada não. E olha isso aqui, gente. Perfeito. Olha... Olha a aveia. Olha, Ló, a aveia. Tá feinha, gente. Ó, gente. Fala disso. Você vai lá pra escola? Hum? Fala disso. É, Ló, como tava também no hospital, não foi mãe. Eu também... Na televisão. Eu já mostrei o corpinho dele. Agora eu vou mostrar o dele. Liga o ar. Você já conhece ela, né, pessoal? Já dei banho. Oi, gente. Liga o seu ar. E aí, mãe? Eu tô fudida. Já dei banho, não foi? Ai. Ó. Ai, não, gente. Mãe. Sarah cuida de todinha, Sarah. Né, mãe? Deixa eu ligar aqui o ar pra ela lá. Eu acho que é a Maria Clara. Tá gostando do bebê? Ai. É, tem que ter bastante cuidado. Mas o dele tá caindo muito mais cuidado. É, você tem que ter mais cuidado. Que medo dessa boneca, gente. Ai, meu Deus. Ela tá olhando pra gente. Ó, gente. Fala na boneca de feia. Ela é linda. Ela não é feia, né? Ela mais está medo. Dá não. Ó, ó que linda também. Seu cuido dá todo dia. Ó, ela é de silicone também, ó. Essa é mais grandinha, né, Sarahinha? Ó, gente. Esse também é bem pesadinho. Porque eu já peguei. Pega os dois, irmã. Aproveita pra sair. Ó, gente. Tem um sininho aqui, ó. Ô, meu Deus. Olha, ó. Essa era que linda. Os dois tem, ó. Ih, é? Ah, sabe o que? É da vacina. É sim. Gente, eu também já aqui, ó. Se vocês dão muito like, a gente vai dar banho nos dois bebês reborn juntinho. Exatamente. Deixa aqui bastante like, gente, pra gente dar banho nesse aqui, ó. Ó, se vocês deixarem aqui muito like nesse vídeo, vamos dar o banho nele. Ensinar como é que dá banho num bebê reborn de silicone e sódio, né? E nele também, né? Sólido. Sólido. A gente vai dar nessa aqui também. Não, essa aqui a gente já deu. Vamos usar primeiro esse aqui. Primeiro banho desse de louca, isso, tá? Olha isso aqui. Isso aqui é que lindo. Esse aqui é bem mais molinho, ó. Esse aqui é molinho, ó. É? E esse só tem dois. Então, pessoal, vocês viram aí o novo bebezinho da Sarinha. Lucas, o nome dele é o menininho. E se vocês deixarem bastante like nesse vídeo, a gente vai fazer um vídeo dando o primeiro banho em Lucas. e dando as dicas como cuidar de um bebezinho de silicone sólido, tá bom? Ô, gente, ela tem... Dá o beijo. Ela tem unha. É? Ótimo. Dá o beijo pessoal a vocês. Beijo. Aqui, olha pra casa. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.